E aí pessoal, tudo bom? É o Edu Pomper aqui no canal 3UZ hoje pra mais um vídeo. Seja bem-vindo, se tá chegando agora, se já conhece o canal, bem-vindo de volta. Se inscreve, deixa o like que é bem importante pra nós. Galera, hoje eu vou falar desse joguinho pequenininho de caixa pequena Ludo de Spirits, Break the Crew. Esse vídeo vai ser aquele vídeo um pouquinho diferente. Normalmente eu faço review e regras, mas as regras deles são tão simples que eu vou fazer as regras e o review. Ele é um jogo que, o que que agora tá acontecendo? Nós temos pecinhas ali, a gente vai criar um objeto 3D seguindo algumas regras e vamos tentar adivinhar qual é o objeto que um dos adversários criou. A gente pode jogar de 2 a 4, a gente vai fazendo perguntas, vai tendo deduzir ali, quem conseguir primeiro vence, pode acontecer de dar empate, se na mesma rodada os dois jogadores, mais de um jogador acertar. Bom, como é que vai funcionar pessoal? Vamos lá conhecer as regras e aí eu volto pra dar a minha opinião, vou me segurar pra dar a opinião no fim. Então vamos lá, vamos conhecer as regras pra você entender o jogo e aí lá no fim eu volto aqui pra dar o meu review. Este episódio tem o apoio da Bravos Jogos, muito mais que uma loja, seu lugar de diversão. Muito bem pessoal, então vamos nas regras aqui do Break the Coupe, tá? O pessoal deve estar estranhando que isso aqui não é a maneira que eu boto minha câmera, mas pra esse jogo eu achei que seria melhor se eu filmasse assim. Pessoal, preparação do jogo. Tô simulando aqui pra 3 jogadores, cada um recebe seu biombo, vai receber duas dessas bases aqui, ela tem que ficar com esse negocinho aqui pra cima e esquerda. No verso dela tem uma seta, então é só tu apontar a seta pra ti e virar ela. Tu vai ter uma na tua frente, com as tuas peças. Tu vai montar um conjunto com duas peças de cada. Um tu vai botar aqui e o outro tu vai dar pro teu jogador à direita. Então repara aqui na frente desse jogador aqui, ó, tem as mesmas peças que eu tenho aqui. Ou seja, aquele jogador vai tentar adivinhar a minha construção. E eu tenho esse conjuntinho aqui, ó, que é o mesmo que tá atrás do biombo desse jogador aqui. Ou seja, eu vou tentar adivinhar dele. Então tu vai pegar esses dois conjuntos, um tu fica, o outro entrega à direita. Botou o biombo? Pessoal, a preparação tá aí. A gente vai começar agora já a parte da montagem aqui do teu objeto. O que tu vai fazer? Tu vai pegar essas peças e tu vai montar um objeto da maneira que tu quiser, respeitando algumas regras, tá? Quais são as regras, pessoal? Tu nunca pode deixar uma peça em falso. Como assim? Aqui ficou horrível, né? Deixa eu ajeitar aqui. Eu não poderia deixar a peça, vamos dizer, assim, ó. Com aquele buraquinho ali, ó. Isso não pode. Outra coisa, tem que ficar dentro da grade. Ela é uma grade 3x3 e 3 de altura. Ou seja, o máximo de altura é isso aqui, ó. Eu não poderia, por exemplo, empilhar aqui em cima uma outra peça. Não, o máximo da altura é 3. Então, os jogadores vão fazer isso secretamente. Vão montar a sua estrutura aqui. E depois que montou, não pode mais mexer nela. E a gente vai estar prontinho pra começar. Ah, e antes que eu esqueça, que tem mais uma restrição. Ela tem que ter pelo menos uma peça no nível 2. Tu não pode deixar ela toda deitada aqui. Construir uma estrutura que ficasse toda no chão. Por exemplo, essa estrutura aqui, ó, não é permitida no jogo, tá, pessoal? Tu tem que ter pelo menos uma no nível 2. Bom, deixa eu deixar uma construção um pouco melhor aqui, pra dar um exemplo pra vocês. Pra ficar uma coisa mais legal de vocês verem, tá? Muito bem. Feito isso, então, o jogador, o jogador inicial vai começar fazendo uma pergunta, né? Ele vai perguntar pra quem? Eu vou perguntar pra aquele cara ali. Ou melhor, eu vou perguntar pra aquele cara ali. Porque eu quero descobrir a estrutura dele. Existem três tipos de perguntas que tu pode fazer. A primeira, pessoal, tu vai fazer o quê? Tu vai dizer um número. E o número é de acordo com essa gradezinha aqui, de 1 a 9. Vamos dizer que eu digo o número, ou melhor, me perguntam, né, pra eu explicar melhor, o número 2. O número, deixa eu pegar aqui, 4. O que eu vou fazer? Eu vou olhar de cima e vou ver o que eu enxergo no 4. O 4 tá aqui, ó. Eu enxergo o verde. Repara que tem um laranja embaixo. Mas eu não tô vendo laranja. É uma visão perpendicular superior. É a projeção ortogonal aqui. Então, tu vai dizer verde. Se eles me perguntassem, por exemplo, o 6, eu diria nada. O 8, cinza. E assim por diante. O 7, laranja. Então, sempre que te perguntam, tu vai falar isso. Te perguntou o número, só tu responde e diz o que tu vê. A segunda pergunta, pessoal, tem a ver com as linhas. O que tu vai fazer? Tu vai responder o que tu tá enxergando na linha. Vamos dizer que me perguntam a linha I. Aí eu vou dizer, laranja, laranja, verde. Ou se me perguntarem a linha H, eu vou dizer, cinza, cinza e nada. Porque não tem nada no terceiro. Então, repara aqui, seria nada, nada, nada. Vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Por exemplo, essa aqui, a D. É laranja, verde e nada. Só que quando perguntam isso, todo mundo fala. Inclusive quem perguntou. Então, eu vou falar. O próximo jogador, que é o jogador que eu tô tentando adivinhar, também vai falar. E quem me perguntou, também vai falar. Então, é bem estratégico. Essa é a segunda opção de pergunta que tem. E a terceira opção, pessoal, tu vai estar montando aqui na frente. E tu vai dizer, vai perguntar pro jogador lá do lado. É essa aqui a tua estrutura? E ele vai dizer sim ou não. Obviamente, não pode mentir. Se ele disser sim, ele vai revelar e tu vencer o jogo. Se disser não, o jogo continua. Vai indo até que alguém consiga o quê? Descobrir qual é a construção do outro jogador. Então, o jogo vai acabar se o cara respondeu sim. Só que tu termina o turno pra todo mundo ter a mesma quantidade de jogadas. Se terminar o turno e mais de um jogador acertou, bom, eles dividem a vitória. Se foi só um, bom, ele que é o vencedor. Pessoal, é isso a regra. Muito simples. É uma das três perguntas na tua vez. E o jogo vai andando. Bem legal, bem estratégico. O jogo tem algumas variações, tá? O que que pode ser? Ele vem com um bloquinho de anotação. Então, se tu não quer trabalhar muito a memória, tu pode usar esse bloquinho pra anotar. Também, em dois jogadores, tu pode adicionar mais peças. Tu pode, ao invés de fazer um conjunto com três peças, tu pode fazer um conjunto com quatro, cinco ou até seis peças. Que dá uma explosão na mente aqui. Realmente, em dois fica bem interessante usando isso. Tem uma outra variação que é a morte súbita. Quando tu faz a pergunta C ali, que é se tu acertou a estrutura, se tu errou, tu cai fora. E aí, vai indo, só fica respondendo quando te perguntam. E se sobrar só um na mesa, ele é o vencedor. E tu ainda pode variar isso, né? Tu pode deixar alguém que tem mais dificuldade, anotar, e outros não, e assim por diante. E, pessoal, isso são as regras do Break the Cube. Muito simples. O jogo, assim, agora eu vou dar ali. Vamos ali que eu vou dar o meu review sobre o jogo, que eu gostei demais, já posso adiantar. Muito bem, pessoal. Vocês viram aí as regras. Pessoal, vou dizer assim, adorei o jogo. Bom, eu gosto muito de jogos de dedução, né? Gosto aí, tem outros jogos que eu já fiz vídeo. Vou deixar alguns cardzinhos, até comparando jogos de dedução aqui. Mas, seguinte, o Break the Cube eu achei magnífico. A ideia dessa da montagem em 3D, eu gosto muito, gostei demais. Eu joguei ele em dois, a mecânica funciona muito bem, né? Em dois jogadores. Por exemplo, inclusive, aquela variação aí de tu botar uma pecinha a mais no jogo, explode a cabeça. Modifica bastante o jogo quando tu bota uma peça a mais. Eu e a Helena jogamos aqui várias partidas seguidas. Quando a gente botou uma peça a mais pro dia, a gente botou duas, aí o nível aumentou. Não arriscamos ainda com seis peças aí, mas vamos tentar. Então é aquele jogo assim, ó. Eu acho um jogo elegante, porque ele é muito simples e ele entrega muito. Eu adoro jogos que fazem isso. Caixinha pequena, tu pode levar pra qualquer lugar. Ele tem regras que tu explica em cinco minutinhos e ele entrega bastante. Partidas rápidas, 15 minutos, mas isso não significa que não é uma coisa assim, trivial, né? É aquele jogo que eu disse, bah, como eu gostaria de ter criado esse jogo. Porque a ideia das visões perpendiculares ali, né? Tanto verticalmente como frontais, são excelentes. Achei muito bacana. Então é um jogo assim, ó. Jogo pequeno, regra simples, entrega bastante, dá pra levar a qualquer lugar. Eu gostei demais, me surpreendeu. Vou dizer que eu tava bem assim, ó. Bem na expectativa. E às vezes quando tu cria a expectativa, tu te decepciona. Acontece. Mas esse aqui não. Esse aqui, a expectativa tá bacana e ele mesmo assim surpreendeu. Gostei demais do jogo. Obviamente é um jogo pra quem? Pra quem gosta de dedução, que gosta dessa questão visão 3D, né? Eu não joguei ele, nunca anotando. Achei que não precisa, só na memória, que é o que deixa o jogo bacana ali. Vai deixar ele até mais rápido. Então, eu gostei. Mas é assim. Gosta de dedução, gosta de raciocínio lógico. Gosta de jogos rápidos ali, que entregam bastante. É o Break the Google. Agora, se tu não gosta de dedução, não gosta de raciocínio lógico, não é um jogo pra ti. Eu gostei demais, porque tem essa questão da visão espacial, que muitas vezes as pessoas têm dificuldade. Ah, mas não tô entendendo aqui. É óbvio. Tinha uma outra possibilidade, virando uma peça, que eu teria as mesmas visões das informações que eu tenho até o momento. Então, é um jogo assim que tu tem que, em algum momento, também, arriscar um pouco. Porque é uma coisa, pessoal. Então, aquela segunda pergunta, quando tu pergunta a linha, ela é muito estratégica. Porque ali, tu vai estar revelando informações pro outro jogador. E como ele tá montando na tua frente, às vezes tu vai assim, ó. Ah, ele já acertou aquela peça, aquela linha ali, aquela coluna, ele já sabe. Então, eu vou perguntar aquela, porque aquela ali vai me dar informações que estão faltando, sem entregar mais nada pra ele. Então, nesse momento de fazer a pergunta, porque tu vai perguntar, e aí tu vai dar informação pra ele, e vai ser a vez dele. Então, ele pode acabar terminando antes de ti. Então, aquela segunda pergunta, todo mundo respondendo, muda o jogo. Se não fosse assim, o jogo não seria bom. Então, eu achei demais essa mecânica, porque faz pensar muito bem como fazer aquela pergunta. A outra não, a Ana só, ele responde, tranquilo. Mas aquela ali, é fenomenal o jeito de tu pensar e responder ela. Bom, pessoal. Minha visão do jogo, o que eu acho, analisa-se é um jogo pra ti. Se gosta de dedução, vai sem medo, que tu vai gostar demais. Espero que tu tenha gostado desse vídeo, pessoal. Aquele abraço, até o próximo.